Bora lá molecada, mais uma ranqueada solo nuvem glory meu parceiro, isso aí Dessa vez vamos no 5 contra 5, já estou aqui com o nível de declínio meu parceiro É, eu acho que fiquei um pouquinho sem jogar, algo que é ruim porque a temporada tá acabando Então vamos direto jogar aí, vamos rushar esses dois delas Eu acho que vou de... de petal Petal jungle pra começar bem, pra começar de buenas Que a maioria dos nubinhos aí não sabe enfrentar, não sabe dar um counter nela né Então vamos de petal aí pra ver o que acontece Pegaram ali o Kensei, um herói que tá forte É... o Walker também, é um suporte que eu acho muito bom E sempre ele tá no meta, na mão de quem sabe utilizá-lo Então vai dar muita dor de cabeça se o cara manjar Lyra é uma boa, excelente suporte também Porra velho, não, mentira que ele fez aquilo velho O cara pegou uma castrel velho Se for CP ainda por cima Qualquer build, CP, WP tá lascado velho Tá aí molecada, esses são os heróis e jogadores que vão participar dessa partida ranqueada Solo E na equipe adversária tem quem? O Bob, meu parceiro O Bihel07 Deu aquela esdaipada E ele que tá com quem sei Vamos simbora, vamos pro jogo papai Simbora molecada, deixa eu dar uma olhada aqui na build desses meus aliados Não Ringo, WP, Ringo, deixa você burro Tem mim já tá todo CP velho Farei Petal WP Boa, 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 boa Bota a câmera aí Vou botar aqui atrás E aqui nesse outro mato Importante demais A Jolie querendo roubar dali Opa, Jolie ali querendo roubar mesmo Roubando já, na verdade Bora, Ringo, faz WP, viu meu filho Não me decepciona não Tranquilo, Elson tá agora Tranquilo, Elson Jolie tentou pressionar ali Só que perdeu tempo Tempo de farm Sério, aqui temos dois magos Por que o cara pegou um top com o Celeste? Eu tenho que fazer vídeo ainda ensinando a galera aí Qual é o básico de um 5 contra 5 Eu sei que o Venglore não é outro mobas Porém O básico se aplica aqui Você pegar um time com dois magos E um ADC Sendo que um, o primeiro já é um atirador também Que é a Petal Aí a situação fica um pouquinho complicada, meu querido Fica um pouquinho complicada Porque nossa equipe tá full papel Até nosso suporte é um mago Então são três magos É um mago de cura De cura É uma maga de cura Dois magos ali de dano Então fica complicado, cara E dois atiradores A situação fica complicadíssima Essa partida aqui vai ser difícil vencer Por conta desse motivo Nossa composição ficou muito papel Extremamente papel Extremamente papel Tô ligado, tô ligado, tô ligado É, não deu pra fazer mais que isso não, papai Opa, valeu 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 Eu queria aqui o grátis mesmo Valeu 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 Valeu, cara Eu sempre posso contar com o Alck, velho Impressionante Nice, nice, nice Se quiser dar um apoio moral aqui, Leira Rapidão Pra garantir esse objetivo Ah, nem tem, cara Deixa eu ver se tem ali na frente Não, também não tem Então eles estão pegando já O meu lado lá, velho Bata em mim não Bata neles Bata neles O bom da Petal no 5 contra 5 É isso, ó O farm Repara Ela não precisa tankar, tá ligado Os minions ficam tankando Agora uma coisa que eu não entendo Não compreendo É porque no 3 contra 3 Isso não é possível Se você se afastar assim Dos minions Lá no 3 contra 3 Eles vão botar Eles não vão tacar os minions Eles vão Simplesmente Botar pro ponto deles E resetar Isso é muito estranho Celeste tomando um couro Pra o cabra das correntes Sua vez vai chegar, hein, Biel Sua vez vai chegar, Biel Nada aqui, papai Nada aqui Melhor informar minha jungle Simbora, papai Simbora, papai Simbora, papai Farmar aqui no mato, né Garantir pra ninguém roubar Não é você que também Já vi que ele que ajuda Boa, boa pressão Boa pressão Quase que mata, hein, Biel Mas fico no quase Boa, boa, boa Eu vou recuperar logo Esse life aqui, galera Porque Eu acredito que a Jolly Vai chegar por aqui Se eu tiver já com life baixo Vai dar ruim Calma aí, Bob Esse farm é meu, cara Sacana Olha que eu vou na névoa Espertinha ela, viu, véi Eita, agora deu ruim Que é muita gente Agora deu ruim, véi Ali tava a névoa dela, galera Era só dar um passo mais pra frente Que ela ia acertar a skill Você viu como ela tava na maciota Eu ia me lascar ali, véi Cara, eu não fui pra base até agora, véi Que bicho zoeiro, meu Galera, vamos com a Staroblade E vou fazer uma Tornado Agora eu vou pegar uma bota Sério, Jeff Sério, meu parceiro Respeita New meta, hein New meta Simbora Ixi, então essa torre caiu, véi Eu não fiquei muito feliz com isso, não Opa, tô sem Minions Olha, rapaz Vacilando Você não faz noção aqui do dano, meu cumpadre Calma que é muita gente, hein Olha, Biel querendo vir pra cima Pega o Biel, pega o Biel, pega o Biel Olha É de OLWP, CP, menino Vá lá, meu Deus A mulher tá CP O Biel vai vir aqui em mim, eu acho Peguei Não, peguei não Esse eu peguei Vou pelo outro lado ali que eu já recupero o Life rapidão Vou levar essa torre junto com ele Eu sei que eu tô morrendo Mas eu tenho que ajudar logo Boa, Lyra Nossa, olha a cura da Lyra, véi Me deixou full Tá absurdo, hein, Lyra Como é que você tá essa build sua, fia Ô, louco Ela começou com Crucible Já dá pra fazer esse tornado, hein, pai De cara, Jeff De cara Não, não dá, não Vou pegar e botar dois Deixa eu ver como é que tá o time deles Tem dois WP Dois CP Eu acredito que Cara, quem vai ser o pior? Eu acho que o WP, talvez Vamos começar com o WP aqui Venha, Biel Venha, Biel Grude aqui na peta Grude na peta Grude Não, o Biel é meu Ah, não, Celeste O Bob é meu, cara Eita, mata, mata Eita, gota Dei sorte agora, viu Menino, a sorte que dei Não foi pouca, não Não foi pouca sorte, não, viu Ó, encontramos aqui um gafanhoto, menino Ai, meu Deus Ai, meu Deus Esse Walker tá o quê? WP? Que berriga de dano é esse Desse Walker O que dá pra fazer é ir Sutar daqui Porque o Biel vai vir doido pra pegar eu Ah, boa, boa, boa Vai, vai, vai Isso, nice, nice, nice Celeste, cuidado aí, Celeste Nice, 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 nice Já vi que a defesa é WP mesmo Vai ter o Kensei e a Cash ali Que será chato pra caramba Porém, WP também tá complicado Quer dizer, CP tá complicado Então é bom fazer um escudo Não dá pra segurar não Menino aqui Caramba, esse Life Esse Life poderia se jogar Um pouquinho mais pra trás, hein Pai Pensei indo base E esse se lascou sozinho Oi, ó Quem chegou, rapaz Ó, vou usar poção aqui Só pra poder saltar logo Ah, tô sem cuidado, velho Isso Boa, time Não adianta a Wave Nice Nice, nice Vou botar os Munhos aqui pra ajudar Porque nossa Wave tá acabando Eu pensei que tinha alguém aqui Acho que era a Cash ali Ela vazou já Vou ir pro outro lado aqui Ver se encontra alguma coisa Piu, 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 piu Piu, piu Do outro lado ali Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Vem, apareça, suja Aí, já vi ela, já vi ela, já vi ela Vou pegar aqui Oh, não atravessa não Que broxante, cara Pare de grossa dar a gota Ali, ali Voltou Cada uma que eu vejo Olha os caras indo no outro lado Samuel, você segura aí, né, Samuel Com certeza eles vão querer forçar aqui Quer dizer, vir em cima de mim aqui, né Só que o dano já tá brabo Leva essa torre rapidão Beleza, beleza Beleuza Nice Esse aqui nós já compra E já briga, papai Opa, mas é muita gente É muita gente Hum, muita gente Muita gente, muita gente Muita gente Deixa eu recuperar o life aqui Muita gente, meu parceiro Muita gente Calma aí, calma Muita calma nessa hora Só preciso de uma De uma raipada Essa é a raipada que eu queria Caramba Eu tenho que fazer logo uma defesa de CP Sem defesa de CP Eu tô com medo de ir pra cima deles Cuidado, Samuka Tá indo pra cima sozinho Vou até lá logo salvar ele Não, muita gente Muita gente Desgraça, Samuka Morri por você, velho Fui salvar o cara Eu me lasquei Era melhor ter deixado o cara sozinho Pra morrer Servição que eu fiz na minha vida Agora, viu Fui básico pra defesa Pra nada Mas vocês viram O dano da Da varia, cara A varia tá fedada Meu amigo Isso, isso Venha de olho Venha de olho Cadê, cadê alguém Cadê alguém Ataca, ataca, galera Ataca Pô, ninguém teve essa visão não Foi Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Porque não tem ninguém Pra tankar essa parada Droga Isso Isso, Ringo Finalmente, velho Isso Boa, Celeste Isso 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 Nice Oh, louco Tô 13 Barra 13 Com a peta AWP Tava com medo da varia Sinceramente Ela podia roubar, né Vou deixar Vou deixar pro Samuca Bora Asa Bora Asa Hoje é só Vem glória E não, meu querido Teremos arena também Começando aqui Com o VG Que eu já tava com saudade Eita Minha Nossa Senhora Sete pilha Ah, caramba Deixaram vir, velho Deixaram Oxê, Ringo Parado, Ringo Não decepciona, não Pai Ah, não Biel vai fazer penta Vai fazer penta Ué, Biel desistiu do penta Não, pegou o portal Vai fazer penta, Biel Ih, perdeu o tempo já Pega mais não, penta Eu nem sei se ele matou Os outros quatro mesmo Apareceu nada aqui Acho que ele não matou não, hein Caramba, velho Que situação complicada Situação complicada, velho O Ringo ficou paradaço, velho Tipo, o Ringo foi menos um no jogo, velho Não fez nada, nada, nada Que penta O Biel só matou três, velho O Biel tá três barra quatro Eu pensando que o Biel tinha matado tudo, velho Quem matou foi a Cash, eu acho, ali Aquela torre caiu, pai Não tem o que fazer, não Mas eles foram pegar o As do Fantasma ali Sem dúvida Sem dúvida alguma Aí, pegaram já Não dá pra fazer mais nada agora É só recuar E defender O jogo tá totalmente empatado, velho Não, fiquem juntos, cara Fiquem juntos Ah, droga Hum, Cash só por ali Se a Cash só dá um mole aqui Eu pego ela, viu Opa, é muita gente É muita gente Opa, Jolie Chegando aqui também Olha a torre lá embaixo, cara Lá embaixo Não, Ringo Ah, Ringo vai ter que segurar sozinho agora, velho Se vira lá, parceiro Se vira lá, parceiro Vamos acessar o Baby aqui Enquanto eles estão namorando Ó, veio um pelo menos, né Ah, não deu, cara Morra, morra Ah, não morreu Caramba Vai, Wave Leva, Wave Ah, Wave tá grande Vai dar sim Missão cumprida, papai Ah, chegou a Jolie Jolie limpa tudo Que ela vai causar stun E vai parar com a segunda skill Caramba Não consegui, cara E no outro lado Eles conseguiram? Caraca, velho Tipo, foi um tiro arriscado meu, né Vou limpar isso aqui Eu vou direto, cara Eu dei GG assim, né, cara Eu já dei GG assim No Arena Velo Vai que cola aqui também Porque a galera Fica tão concentrada Em outras lanes Que não olha Para as laterais Não olha para bot Para o top E acaba acontecendo Essas zonas aí, velho Foi boa, foi boa Cara, o jogo Tá totalmente igual, galera Tá totalmente empatado Em kill Tamo ganhando só por dois, cara Tá absurdo Agora tem que dar tudo em mim E ir para cima Vai brigar mesmo Deixar aquele skill para lá Bora, meu filho Bora, meu filho Só nós dois aqui GG, 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 GG Ah, perdemos, cara Ah, velho Na moral, velho Que misinho fraco Esse meu, velho Ah, tá me zoando, cara Pô, velho Eu tive que me virar Com o Petal WP Fiquei com a 14 barra 5 Mesmo assim perdemos, cara Derrota, cara Derrota Fazer o quê, velho Mas foi um bom jogo Apesar da derrota, papai Show Show Fiquei com a 14 barra 5 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 Tchau, tchau.